Laroye Mojibá, com licença, com licença eu peço assim as almas benditas. Isso, lixo de leite, iriri, lonã. Isso, lucidez, idinoso, filho de pai, orixá, xangô, pede licença. Mas, se tu não ficar esperto, as pessoas vão te querer, vão querer fazer de você de cada sapato. Vão te usar, vão te abusar, vão te dar um fardo que não existe, vão querer criar culpa, vão querer dar uma bagagem de deixar você pra baixo. Isso, pode falar palavrão, com toda licença, vão querer te fuder. Então, tu tem que ficar esperto, porque o que tem de gente querendo cuidar da vida dos outros e não cuida da tua, tá cheio. Gente fofoqueira, gente que planta erva daninha e vai levando adiante. Gente, gente que fala que Exu não presta, quando ela que pede pra Exu fazer coisa ruim, e ela é o próprio inferno. E essas linhas benditas, assim, de guardiões, Exus, não são hipócritas, igual a essa gente toda. Gente que quando for desencarnar, mas nem a honra de um Exu terão. Vão ficar aí vagando, pela sua maldade, pela sua mazela, pelo seu apego às coisas daqui. E que desencarnada não poderão mais ter. Por isso se dizer assim. Sete vezes sofre mais. Por quê? Porque a própria pessoa causa o teu próprio inferno. E depois fala. Por que que eu estou na bosta? Está na bosta por culpa tua. Ou porque o outro te colocou. Para de ser besta. Vai se amar. Vai se cuidar. Vá se proteger. O inferno das fofoqueiras, dos fofoqueiros. Está cheio. Mas ainda assim mesmo. Tenha a sua luz própria e personalidade. Clame para o alto. E personalidade luz. Que você nunca vai cair se fizer por onde. Subequilibrar as suas energias. Se levanta pela luz da tua fé. Para de deixar essa gente querer te dizer o que que você tem que ser. O que que você tem que fazer. Siga a tua própria luz. Siga a tua própria essência. E vá em frente. E vá em paz. Gente para pegar e sugar tuas energias. Sangue e sugas. Vampiros energéticos. Gente mal agradecida. Como essa terra está cheia. Que as grandezas das alturas. Nos abençoe. Nos guarde. E nos proteja. E de Nilson Filhos de Pai. Orixá Xangô. Pede licença. Pede o filtro reflexivo com amor e luz. Domingo dia 24 do 9 de 2017. Saravá. 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 Ao amor de luz. Ao amor incondicional. De Pai Grande. Que nos torna seres melhores. E capacitados em amor. A saber lidar com tudo. O que a vida traz. Muita luz. Um grande abraço. De Nilson Filhos de Pai. E Orixá Xangô. Pede licença. E com muito amor e carinho. Pede que filtre a mensagem. E leve para a vida. Um grande abraço.